Fala galera, Quary aqui na área pra vocês mais um vídeo, é o seguinte mano, umas duas semanas atrás mais ou menos eu ganhei esse cubo mágico, é um cubo mágico personalizado, com canais da Twitch que streamam Warframe, beleza? Nesse cubo tem o Tio Ramon, o Windy God, temos o Walter Louquinho, foi o cara que me mandou o cubo, temos o Sadan, nossa o Sadan não vai aparecer bicho, meu amigo Sadan do céu, meu amigo, caraca bicho, pera aí mano, vou dar um jeito aqui guys, vai aparecer esse Sadan hoje, pera aí vou dar um jeito, Sadan do céu, Sadan do céu, ah não vai aparecer, enfim, tem o Sadan aqui, não vai aparecer, não sei porque, porque é muito, não sei se o que tá brilhando muito, é muito branco esse bagulho aqui bicho, e temos o nosso querido Missa né, a cabecinha dele aqui, adoro, E temos o meu canal também, né, ele colocou também, junto, beleza guys? Então é o seguinte, é, o pessoal pediu pra mim, é, montar esse cubo mágico, beleza? É, tipo assim, embaralhar ele, né, muito falaram pra mim que eu não queria conseguir montar esse caso eu tirasse as peças do lugar, né, se caso eu fizesse isso aqui, né? Tipo, vamos ver né, então vou montar esse cubo mágico hoje pra mostrar pra galera que eu sei montar, eu sei montar um cubo mágico galera, faz mais de uns, uma média assim de uns 6 anos, tá ligado? Ou mais né, creio que seja bem mais, mas bora lá, vou arrumar a câmera aqui pra mostrar pra vocês eu montando um cubo mágico, beleza guys? Bom pessoal, então bora lá então, ó, seguinte, esse cubo aqui cara, pode ser 3, 3x3, então eu vou montar ele como se fosse um 3x3 normal, como se fosse cores, né? É, até quando eu peguei o cubo cara, eu pensei que nunca ia conseguir montar realmente pra ele ser tipo de imagens, porque eu nunca tinha montado o cubo de imagens, mas pelo que eu vi é a mesma coisa, o de cor, o cubo de cor, né? Porque quando eu aprendi o cubo de cor, né? Eu aprendi não vendo as cores do cubo, assim, colocar número em cada cor do cubo, né? Cada pecinha tinha um número, né? Então eu aprendi assim, mas aqui é a mesma coisa, eu vou fazer o padrão, é o básico, é, eu vou montar o cubo em camadas, né? Então eu vou escolher aqui, um canal aqui, eu vou escolher do Walter, né? Walter Louquinho, pra iniciar, beleza? Então vamos deixar o Walter pra baixo aqui, né? Então bora lá, eu vou fazer devagarzinho só pra vocês verem, tá ligado? Que não é tão difícil montar um cubo, tá galera? É fácil, mano. Depois que você pega o jeito, é bem fácil, saca? Beleza. Agora só falta as beiradas, né? É bem devagarzinho, mano. Não peça, não. Então, pra quem não sabe, é, quem sabe um dia eu não mostro pra vocês como montar um cubo mais. Eu não sou bom professor pra isso, não, mano. Tem que ensinar várias pessoas montarem, né? Acho que eu não dei muito, mas as pessoas não aprenderam, não. Bom, o Walter aqui, ó, tá montado, né? Montadinho, certo? Tá, certinho. Aqui no meio, geralmente, sempre fica, como é que fala? Não quer focar, mano, essa câmera. Não quer focar. Geralmente no meio, cara, sempre fica de ponta cabeça, né? Mas, aqui, deu certinho. Então agora eu só vou fazer, como eu já fiz a partir de baixo, eu vou fazer a do meio, certo? Então bora lá. É o seguinte, né? Agora eu me perdi aqui, né? Não perdi, não. Tá, certo. Eu mexo muito o cubo, cara. Eu tenho que, tipo, aprender, cara. É... A montar o cubo com o cubo um pouco mais parado, né? Como, geralmente, tipo assim, eu sempre montei cubo, tipo, aqui, cubo bem ruim que travava tudo. Então eu tô acostumado a ver aqueles cubos, saco? Então por isso que eu mexo muito o cubo. Eu vou fazer um cubo. E aí, ó. Então eu vou deixar o cubo. E aí... Eu vou deixar o cubo de cada vez que eu venho lá. E aí, ó, eu vou deixar o cubo. E aí, eu me perdi aqui, né? Eu vou deixar o cubo. E aí, ó. E aí, ó. quase não tá montado só que montei a parte de cima do tio ramon mas vocês podem ver que as letras ele está todo ao contrário está deitado de ponta cabeça né foca foca não quer focar tá bom agora vamos arrumar as primeiras letras aqui e arrumar certinho pra gente terminar o cubo não tá arrumado ainda bom vou fazer um bagulho aqui vou ver eu fiz cargada aqui gente eu não fiz cargada eu mentei o cubo mágico bom ó tá montado certo ó a cabecinha do cabecinha o misa tá montado né tá certinho não tá de ponta cabeça o walterzinho tá normal o sadan tá de ponta cabeça agora focou o sadan o sadan agora sim apareceu o sadan glória a deus glória a deus ó o tio ramon não está certo não está certo também que tá de ponta cabeça deitar do centro eu tenho que arrumar isso aqui agora esse é o problema do 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 cubo mágico de imagens tem uma outro movimento é outro movimento para arrumar isso daqui tem dois na realidade lá são dois então vamos com mais daqui tá vamos arrumar o tio ramon primeiro muito bonito logo do do ramon cara bonito eu preciso arrumar meu o meu cara o meu tá uma gravando normal mesmo que foi o que fiz né mano então deixa eu arrumar agora o indy god aqui né no meio dele eu tô certo do indy por que eu tô mexendo no do indy o do indy tá certo cara é que eu tô mexendo no dele é o sadan cara eu tô mexendo no sadan tá tudo errado o sadan e o meu né eu falo do sadan mas o meu também tá tudo errado eu vou vê vou ver essa cabeça tá eé é o certo está certinho agora o peixinho foco beleza agora falta o do sadan o do sadan Bom, Saddam Focou o Saddam pelo menos Focou o Saddam, aí Saddam completo O Indy, o Saitinho, o Indy God, o Churamonis, o Quaritivi, o Misa, o Saitinho E o nosso querido Walter Beleza, guys? Walter, eu quero agradecer mais uma vez pelo Cubo Mágico, beleza? Eu brinco com ele todo dia, cara Todo dia, moleque Fiquei meio nervoso na hora de montar isso aqui no outro que tá gravando Sei lá Mas é isso aí, guys Muitos pediram pra mim fazer isso daqui Falaram que eu nunca ia conseguir montar isso daqui Então eu queria falar pra vocês Que eu monto o Cubo Mágico mais de 5 anos, beleza? Então, tá aí, ó Beleza, montadinho É, tamo junto Tchau 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 Tchau